Uma boa tarde galera, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Hoje eu vou postar para os senhores uma técnica da guitarra flamenca e do violão clássico Muito utilizada pelos guitarristas flamencos e violonistas clássicos Que é a técnica do baré O que é a técnica do baré, professor Rodrigo? É o seguinte, o baré, na verdade, ele é somente isso Você vai fazer uma pestana Que vai colar essa pestana em qualquer casa Entendeu? Como se estivesse fazendo um acorde com pestana Normalmente, você vai soltar os demais dedos do acorde Esse acorde de Fá maior com pestana Vai soltar os demais dedos do acorde O dedo 4 soltei, o dedo 3 soltei, o dedo 2 soltei Permaneceu somente o dedo da pestana, o dedo 1 e o polegar apoiado aqui atrás do braço Então essa é a técnica do baré É somente a pestana E essa técnica do baré Ou pestana Ela serve de apoio para o picado flamenco, para os solos flamentos Quem tem acesso aos vídeos do Papo Deluci e outros violistas de flamentos Podem ver eles utilizando a técnica do baré Fazendo picado Como eu estou fazendo agora Essa é a técnica do baré O Papo Deluci usa muito essa técnica Estão conseguindo perceber o que é a técnica do baré Para violar o clássico que é muito usado Para fazer esses arranjinhos aqui Pode ver que eu logo desgrudo o dedo da pestana O Papo Deluci Bom, essa é a técnica do baré Da guitarra flamenco e do violão clássico Que eu tinha para apostar para os senhores Obrigado aí pela colaboração Fiquem com Deus Eu vou deixar aí uns telefones de contato Para a aula de música em toda a cidade do Rio de Janeiro Só vocês falarem com o professor Rodrigo Pelos telefones de contato O meu celular é 8650-0982 Meus convencionais são 3734-6520 Ou 31-8619-29 Vou repetir O meu celular é 8650-0982 É o celular Os meus convencionais O 3734-6520 Ou 31-8619-29 Para a aula de guitarra, viola ou contrabaixo Cavaco, cavaco, banjo, bandolim Em toda a cidade do Rio de Janeiro Vou repetir 8650-0982 Que é o meu celular Meus convencionais 3734-6520 Ou 31-8619-29 Para aulas em toda a cidade do Rio de Janeiro De teoria musical, partitura Violão, guitarra, contrabaixo Cavaco, banjo, bandolim Cavaco, bandolim Guitarra, flamenca Violão clássico, erudito, popular Chorinho O que vocês quiserem aprender em termos de música Só falar com o professor Rodrigo E mais informações Vocês podem acessar os vídeos do meu canal Rodrigo Músico na rede YouTube Para que os senhores possam ter mais informação Sobre os meus serviços Muito obrigado pela colaboração Dos senhores Fiquem com Deus Uma boa videoaula com os senhores de Baré Da guitarra clássica e da guitarra flamenca Uma boa tarde aí Tudo de bom